Oi gajos, sejam bem-vindos ao episódio número 7 do Luís Joga Minecraft e vejam só quem que eu encontrei aqui no meu mapa É, aqui as reina do papai noel, vamos lá embora, o pai natal, como se diz aqui em Portugal E bem, nós não estamos propriamente a gravar no dia 25, mas este vídeo está assim no dia 25 Então vamos fazer aqui um pequeno especial de natal, o que é que vocês acham? Ah Luísão, faz tempo que a gente não aparece aqui, eu acho que a última vez que a gente apareceu foi no Luís Joga Minecraft 2, foi o 2 Infelizmente o mundo corrompeu, mas bem Nossa, a gente está no 3 agora já Está no 3 E agora que eu entendi que é Oi gajos, eu pensei que era Oi gados Gados tem ali na frente, olha o tanto Olha aqui tanto Que isso? Já é aqui a sua casa Luís? Você veio morar aqui numa vila? É, aqui é uma pequena vila Mas bem, para começar aqui o episódio eu tenho uma pergunta para vocês É assim, nós aqui em Portugal nós temos assim uma refeição própria que normalmente nós temos no dia de natal O que é que vocês... A ceia A ceia, exatamente Neste caso, ou com suado, o jantar de dia 24 O que é que vocês aí no Brasil, o que é que vocês costumam comer? Vixe, o peru de natal Aqueles... Ou então aquele... Como é que é o nome? É um chester Que é um tipo de galinha maior Venha aqui comer Olha, aqui na minha casa a gente nunca comeu a dizer não, véi Geralmente nós pegamos um frango mesmo normalzinho Come com uma salada de maionese Hum, é bom Nunca comeu peru e nem chester, Davi? Eu acho que não, véi O chester é diferente, ele é um frangão maior O que é que tem, Luís? O que é que você está separando para nós aí? É assim, venham lá aqui É assim, eu preparei aqui Eu preparei aqui uma ceia aqui tradicional portuguesa para a gente comer Então normalmente uma coisa muito tradicional é o bacalhau, certo? Vocês sabem? Ah, tá Bacalhau É o bacalhau e é... Não, isso não Senhora dourada no Natal, Luís? É dupe neque de neve, pá É tudo pronto Ó, eu vou comer então Vamos comer aqui um bacalhauzinho E umas batatas Eu vou ter que fazer uma desfeita, galera Eu já estou cheio Não vou comer não, hein? É Mentira, é Porque assim, você tem um dente só e é difícil comer É, eu preparei aqui umas velinhas Aqui à luz das velas Mas bem Eu não vos trouxe aqui Só para a gente comer Como é óbvio A partilha A partilha que é importante, né? A verdade é que vocês são conhecidos como os matadores do dragão É verdade ou é mentira? É verdade, véi E então Eu tenho Que isso? E então Vocês já sabem o que é que vamos fazer hoje De novo, ô Luís Da última vez que a gente veio A gente matou o dragão Não sei se você sabe É, mas Ele ressuscitou Você sempre gosta Você tem medo do dragão? É isso que você chama a gente? É isso? Exatamente Não, eu vou admitir É que eu descobri uma maneira de chocar o ovo Normalmente A malta mata o dragão da forma mais rápida possível Com arco e flecha E espada E tudo mais Antigamente Vocês são do tempo Onde era possível matar o dragão com bolas de neve Exato Eu lembro disso Infelizmente Já não é possível Então vamos Vamos matar o dragão de forma diferente É isso que eu quero ver Estou curioso Eu não consigo soltar o olho do Ender aqui no Nether? Não? Pois não Ai, ai O que é isso? Ai Está ajudando a subir Vai E bem Estamos então aqui no Stronghold E vocês estão vendo que eu já fiz aqui umas pequenas preparações Olha Esse cabinho vai com a gente? É Ele é Ele é quem nos vai dar aqui um pouco de motivação É o seguinte No baú de baixo Nós temos o nosso fato de Natal E eu não sei se vocês alguma vez viram Alguém matar o dragão com uma besta Porque eu nunca vi Então vamos matar com uma besta E com Eu já matei Eu matei com o Davi uma vez Foi? Ah E vamos matar aqui E usar aqui também a enxada Aqui como arma principal Então leva só um kit Ah, na enxada sim Em caso de morrermos Mas calma É possível matar ele com a besta? E quando ele cai lá? É possível, né? É com a enxada A enxada vai ser a arma principal Ah, sim Ah, sim Ok, em cima podem fazer bonecos de neve Afinal de contas Hoje é Natal Esses baús aqui já estão no Natal também, né? Eles fazem isso sempre que é Acho que é de 24 e 25, né? Desculpa Oh, ah, mano Por que sempre eu? Só uma cobaia aqui Vou deixar ela no joelho Ok Oh, esses aqui são duas, hein? Carga rápida Rajada e remeta É, vai ser só assim Não, não Está faltando perfuração Não, não, não Senão depois é muito rápido Ah, então tá Tem que ser difícil, né? É, tem que ser difícil Portanto, nós vamos Então Estão preparados? Dá vida, né? Festista armadura Nossa, está preparado, rapaz Ah, é? Oh, deixa eu fazer uma observação Antes da gente ir pra lá Oh, eu e o Vinícius Que mora no Brasil A gente está com esse suéter aqui Sendo que no Brasil Faz 53 graus no Natal É verdade E o Luís Oi Em Portugal Que deve fazer frio É, agora está frio Oi, vou morrer Oi Quem que fez isto? Não, não Moços, vamos Vamos, vamos, vamos Não, não Ainda nem dormimos na cama Para, para, para O que é que aconteceu? Eu estou fazendo a parede Não Vou morrer Vou morrer Não, o que é que fez isso? Ela morre de aí, velho Vem pra cá Sai, Deus Venha aqui pra cima Anda pra aqui Anda pra aqui, Vinícius Não, vamos tentar dormir primeiro O que é isso, cara? Que carro é esse porco? É só É porque ele tem que ir Vocês já carregaram a culpa Da direita aqui na cama Para marcar o spawn? Porque eu acho que isto Eu acho que isto Não vai correr muito bem Mas Já para a pedra Para as minhocas Que os crossam Ok, vá Vocês Eu dou-vos as honras Abram então o portal Eu só tenho uma Só? Está aqui mais umas contas É, mas eu vou ser a final A final é a mais importante Deixa comigo Ok Olha, e está um silverfish dentro do Ok, ok Está tudo certo Ai Ok E um, dois, três E Boom Vai Ok Agora vamos tentar colocar aqui O perquinho lá dentro Dá para empurrar? Ele vai junto? Acho que não É, ele tem que ir com gente Peraí Tem água Vai com água Talvez dá para empurrar com a água Mata aqui o silverfish Não, olha Vai, vai mesmo Não, não, não Ok O que vai ajudar a gente? Ok Eu vou Eu escolher a voo primeiro, né? É melhor, né? Ok Vou mandar um desse aqui para lá também Já que é para mandar, galera? É, então Oi Oi, vamos Vamos Eu só vou Eu só vou Bora 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 Oi Ok Está girado? Não, cuidado 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 Ai, ai Cuidado Que isso aqui? Estou fazendo parte Anda, anda Viu Anda Olha a ponto, olha a ponto Olha a ponto, olha a ponto Vamos, vamos Boa Era para não ser Traga um balde de água, velho Não vai morrer É, esqueci-me do balde de água Mas é por isso que vamos colocar Metam bobras aqui em cima Alguém que põe aqui as bobras Aqui por cima Eu já estou aqui Ah, mano Eu vou morrer, galera Tchau para vocês Falou Não, anda para aqui Anda para aqui, anda para aqui Anda para aqui, Davi Boa Salvador Pronto, pronto, pronto Como que eu vou matar ele sem projeto? É, matado Dura enxada É, coenxada Não, isto vai correr malo Mano, eu nem percebi que eu olhei para esses caras Não é possível Ok, eu já posso Ok, eu já posso Ok, eu já posso Ok, eu já posso Ok, mete aqui umas jabobrasitas Mete aqui umas jabobrasitas Vinição E depois vamos começar Vamos tentar colocar o máximo de endermans possivel De snowgolams possivel É só colocar aqui acima Vocês acreditam que eu quase nunca usei aqui a besta Desde que isto saiu Ó, e uma dica Você pega a besta Carrega um monte E vai clicando para soltar enquanto Você está com mais de uma besta ainda, Davi? Eu estou Mano, eu vou lá Vou colocar aí Esses snowgolams estão me atrapalhando Porque eu não consigo matar o endermans Vai, vai, vai Eles tiram o endermans Vai, passou só uma coisa Está um bicho atrás de mim Está um bicho atrás de mim Beleza, nós já tiramos metade da vida De um endermans Ok Ok Eu acho que vou Eu acho que vou tentar subir e destruir aqui os cristais Eu provavelmente vou morrer Mas olha, vou aqui arriscar Eu acredito, hein? É, cara A gente vai ter que tentar destruir esses cristais aí Sem nenhum eletro Ok, espera Você está subindo Ok, boa Boa Se tu te agachares enquanto fazes a torre Não estou me ajudando O problema, velho, disso aí É porque como que a gente vai descer Não tem pá Não tens a picareta? Não, mas usa a netherrack Eu não tenho netherrack Não tens, anda cá Onde é que estás? Você não pegou netherrack? Tinha netherrack lá no baú? É Tu sabes o... Ou eu vou... Sabe como é que eu vou descer? Vou descer fazendo o snow golem Um monte O Vinícius estava a pensar no bacalhau que teve a comer Exato Ué, onde é que tu é? Onde é que tu é o esquisito? Já mais algum? Galera, eu morri Falou Não, não Onde é que estás? Eu não sou o primeiro Eu estou bem no meio do portal Anda cá, anda cá Ok, eu vou já fazer aqui Ai, ai, ai Beleza, boa Boa Eu acho que é o... É o primeiro enderman que eu olhei O snow golem atrapalha muito É, é verdade É verdade É verdade Você está me vendo, Luiz? Eu estou em uma das torres Ah, já estou te a ver Estou te a ver Estou Mas você não consegue vir aqui me ver, né? Consigo Eu posso ir Só tenho que matar aqui o... O enderman Eu vou ir Vem cá, vem cá, vem cá Sabes, devido aqui ao... 1.8.1 Eles colocaram o fogo bem diferente, sabes? De novo Primeiro deixa eu calma aí Eu acabei de ver aqui, ó Oi, eu vou morrer Eu estou aqui do lado Ai, morri Pronto Eu acho que a gente matou Tirou todos Foi? Boa Vou morrer Vou ser o primeiro a morrer Não, Luiz Vem, corre Eu confio Realmente os snow golem Estou a atrapalhar demasiado Eu ainda estava a esperar desta Dá, dá, dá Você tem que ver eu descer isso aqui, velho Eu nunca fiz isso na minha vida Que trem, 8 Cadê vocês? Cadê vocês? Pensava que estava preparado Preparado para a luta com o dragão Ah, ele tacou o bafo aqui No lugar de proteção Não é possível Olha o voo Calma, Luiz Eu estou muito de vida Ele me mata ou não? Senta lá Como, como? Boa, Davi Falta só mais um Andá aqui atrás Corre, cuidado Eu consegui me quebrar uns 3 ali em cima Fedor Não, ai Não está do coração Eu morri de bafo, mano Ah, estava mó feio Oh, fui também E aí, já não tem mais cristais, né? Ah, temos que... Não, não, já não estava morrendo Será que... Olha o... Vocês dois morreram? Foi Eu só vi Apareceu um ali Cara, isso Com esse capacete na cabeça Não dá para ver nada, velho Ok, agora sim Agora é só flash de voar Bora Bora lá Depois dos que já sabem Com a enxada Bora lá O que? Ah, não Vai dizer que eu olhei para outro de novo Mentira Não, Davi Agora é com a enxada Agora é com a enxada Bora, bora Bate no ovo dele Não, eu voei Vou burrar, vou burrar Vou burrar Adeus Adeus É, você também tentou matar o cara sem armadura nenhuma Olha aqui o mini pai natal, anda aqui Olha aí o mini pai natal, Davi Vai te ajudar Ele está aqui do lado já Bom, imagina se eu não estivesse chamado, né? Isto aqui não tinha resultado Como vocês podem calcular Com certeza O que é que essa enxada tira o sangue bom dele, ó Já está na metade Bora, bora, bora Eu não consigo matar dois endereens com essa enxada E vocês estão matando o dragão É que eu botei o olho, né? Nenhum endere está enchendo o meu saco, não Porque eu botei o olho Botei a proteção no rosto Campei o olho Eu não consigo enxergar muita coisa, não Mas está dando para brigar contra ele aqui É, aqui devido a nuveiro, está bem baixo Deixa eu te perguntar Esse dende aqui vai virar um muito feio, Luiz Como é que você vai conseguir tirar todo esse... Basta colocar água, né? Tem matizado de natal, pô Não, mas a água, Luiz A água, ela vai ficar escorrendo sempre para um lado Porque... Não, vai ser um caos Abrei uma empresa de limpeza de neve Basta pôr sal, né? Foi a primeira vez que você atingiu ele, não, né? Foi Mano, os endereens estavam me enchendo só Boa mira, atsete algo com uma flecha Cinquenta horas de... Ah, não, velho Com três flechas daí mesmo assim, não acerta Bora aí, Luiz Vamos lá, olha o break desse, olha o break desse Vamos lá, bate no rabo dele Bora Ah, não! Eu vou matar Não, bora, bora, bora O Davi me encaixa com ele Não, eu vou morrer Não, eu morri Ele não morreu ainda Não morte, não morte, não morte ainda Pari, pari, pari Desculpa, foi sem querer Pôs mal, pari, vou entrar Eu não acredito, Luiz Você não tava aqui, o dragão morreu, Luiz Não, o dragão não pode ter morrido Eu vou matar os inimigos daqui, viu? Só pra... Eu não fiz nada, velho Eu dei uma flechada lá pra cima e acertou ele na queda Quando a flecha voltou Ah, tudo bom Deu tudo certo, né, Luiz? Ninguém morreu Ei, ninguém morreu Vocês estão contratados pra próxima vez que eu mataram um dragão, hein Opa, pode chamar ele Olha só, olha a técnica que eu usei Deu muito certo A minha cobaia aqui, ó A técnica top que eu usei, ó Nossa, olha, Luiz Não, calma Opa Davi, me show de vida, velho Sai daqui, ô vacilão Você viu, rapaz, adoro Que técnica é essa, velho? Luiz, olha esse caos que ficou aqui, velho Ficou... Olha ali, o Mini Pai Natal ali Olha ali O Mini Pai Natal tá aí, tá assistindo O Mini Pai Natal tá vivo ainda? É, não matem, não Ele vai ser a mascota aqui deste... Deste muitos Olha aqui, ó Olha quem tá aqui em cima Ah, agora sim Olha quase aqui em cima da minha cabeça Engraçado, ele solta umas partículas como se ele fosse pra uma direção, quer ver? Ó Parece que foi pra essa Aí foi mesmo Aí foi mesmo Calma aí, então, vai lá Um, dois, três e... Opa Foi pra essa? Parece que é a direção, pra essa? Não, era pra... É aleatório isso, é aleatório É, deve ser aleatório Posso tirar o ovo então? Tens o direito, claro Pega no ovo aí, Vinícius Pode achar que eu sou acostumada Qual que é isso? Haha Olha lá Ok, o que vocês não sabiam... Boa O que vocês não sabiam É que a tradição aqui no mapa Em Portugal é bacalhau O Davi O Davi como o Franco O Vinícius como o Peru, né? E eu aqui no mapa vou comer aqui o ovo Um omelete Hahahaha Pra fazer o omelete desse ovo aí, por favor Tem que arrumar uma frigideira bem grande, hein? Bora Caramba, eu tô com 50 níveis Eu não vi isso Hum, eu tenho 22 Quase quero 23 Não É Luiz 23, né? Meus amigos, então Correu às mil maravilhas À primeira E conseguimos aqui o ovinho do dragão Que neste momento vai ficar aqui acima do sino Oi, cuidado aí, Davi Quase que matas Eu não sou o dragão Não, eu não cliquei nele Fugiu, fugiu Eu cliquei Eu não cliquei Tá em cima Você tá ali em cima Que sorte, cara Que se ele fosse pra uma caverna Tava lascado O dragão pôs o ovo ali em cima Bem, meus amigos, então Eu não vos trouxe aqui também Só pra matar o dragão Venham lá aqui Venham lá aqui pra cima do lama Eu não sei se vocês têm as cordas Eu já vi o que fiquei Também não Pode ser naquele baú lá É, tá aqui Isso Venham aqui pra cima dos domas Que eu tenho uma surpresa pra vocês Vai matar o Iturbos Surpresa O Iturbos Agora vamos viajar até uma terra distante Vamos até o Polo Norte O que é que vocês dizem? Opa, vá lá Vamos lá É bom que eu quero Pegar um presente meu lá Vamos lá devagarinho Vê se as cordas não partem Esquecer de mim É, Davi É bem pesado Já partiste aqui a corda, né? Ah, mano Só porque eu comi um pouco mais de peru Esse Natal Tá gordo Esse Uber aqui Versão Minecraft Gostei, hein? Olha aqui muito rápido Será que acompanha? Não, olha o que o Davi Fica sempre pra trás Por quê? É gordinho É Eu acho que se puxar uma lhama A outra vem Não vem, não? Eu acho que sim Eu acho que sim Oi? Bom, velho Antes eu era um esqueleto Me criticavam Eu comi Engordei Me criticam também É, eu caí Como que eu caí da lhama, velho? Nunca vi isso É, foi desequilíbrio Sabe, já às vezes Foi muito rápido Foi muito rápido Tens que praticar mais de andar de lama E de cavalo Que é pra não caíres Ah, pode subir, né? Olha que isso Deu um mega pulo Ok, meus amigos Então chegamos Chegamos aqui Ao Polo Norte E como é dia de Natal Eu não podia Deixar-vos sem um presente Visto que vocês Dedicaram um bocadinho Do vosso tempo Pra vir aqui Matar o dragão É, nós somos um bom menino Nesse ano também, né? Eu quero a bicicleta, viu? Eu mandei a carta Pra Papai Noel Eu pedi na bicicleta Olha, cuidado Que aqui tem uma fofó Ui Olha, ganha aqui Lá Isso aqui é trap? O cavalo vai morrer Não Não, o cavalo vai morrer Eu não estava preparado Eu não estava preparado Para isto Eu não tenho nada Para partir Não Não sei se eu tenho Taca a flecha de fogo Não tenho Estou ajudando Vou salvar Vou salvar vocês Ah, Vinícius Seja o maior Olha, acho que o Lamo Não, não foi Boa Eu quero que vocês Se ponham aqui Aqui onde eu estou Aqui mais ou menos Não, pode ser aqui assim Aqui, aqui Venham para aqui Que bonitinha a árvore É o seguinte No último episódio Eu não sei se vocês sabem Mas eu tenho Quase que é uma mascota Aqui no mapa Que é o Sr. Creeper E finalmente Eu consegui invocá-lo No último episódio E ele é um charge de Creeper Ou seja, só aparece Controvoada Eu lembro dele No primeiro mapa Foi bem complicado Oi? No primeiro mapa Foi bem complicado Porque eles antigamente Não tínhamos o tridente Então Tínhamos que ter a mesma sorte Do Relâmpago Atingir um Um Creeper Eu sei que vocês Também têm uma mascota Mais antiga Em cada um dos vossos vídeos Então eu quero fazer uma pequena surpresa Podem ficar aí Eu quero começar com o Davi E Davi Eu tenho aqui Eu tenho aqui alguém Que eu acho que tu não vejo Há algum tempo Paulão Paulão mesmo Velho Eu lembro dele O cara trouxe de volta A vida O Paulão Que alquimia Davi Está aqui Podes ficar a cuidar nele Porque eu também tenho uma surpresa Para o Vinícius Ok? Está aqui Pode ser Dá-me lá Acorda Vinícius O que foi sem querer? Obrigado Ele está saindo ali de trás Já É o Pikachu É o Pikachu E Vinícius Eu sei que tu tiveste um cavalo Há muitos anos E eu descobri ele Ele estava aqui Meio que perdido É o Pikachu mesmo Valeu Fazia tempo Que eu queria falar com ele E o Pikachu E o Paulão Valeu O Davi está muito contente Não para de pular É como o coelho Olha lá E mais Mano Que da hora Paulão É foda Ok Como é que o Luiz Lembrou do Paulão Velho Essa daí é o Ud Mesmo É o Paulão Podia ter sido A Joliscred Também Sabes Eu Ano que vem Você traz a Joliscred Sabes Eu não lembro Mas eu Quando estive a pesquisar Eu Eu vi Que depois Tiveste uma galinha Certo Foi galinha Certo Isso Certo Ok Agora Quero que vocês Prendam aqui Os vossos animais Porque eu quero Vos mostrar algo Devolver Não não É só temporariamente Porque não queremos Que eles fujam Isto é um sítio perigoso Sim O cara dá o presente Depois tem que devolver Se é o Papai Noel Vingativo Agora é o seguinte Eu quero que vocês Se ponham aqui Porque nós vamos ter aqui Uma casa secreta Posso dizer assim E não podemos ver As outras pessoas Não podem ver Então a gente tem que se pôr bem Aqui Cuidado É trap Estou achando que é trap Também Que? Ah não falo Eu sabia que era trap E vocês agora Vão conhecer O senhor creeper Não Eu matei Quê? Não 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 Desculpa Salvou a gente Obrigado Tardinho Eu sabia que as flechas Passavam tão rápido Aqui Por esse monte de coisa Não queria falar nada não Que foi o Luiz Que deu a arma Para a gente Ele estava Planejado Porque olha Ele não deu espada Para a gente Não deu nada Olha isso Fez até o lugar De ficar observando A gente Que vagabundo Caramba Não esperava Isso Sim A visão agiu rápido A sorte nossa Foi essa Nossa o guarda-costas Profissional Treinado Afibir Não Não De ele jogar outro Creeper aqui dentro Eu agora devia ir ali Devia matar o Palão E o Pikachu Como é que vocês foram capazes E bem Isto aqui era aqui O meu covil Para ver vocês Explodirem Completamente em pedaços Mas agora Estou sem Sem palavras Não sei o que dizer Não vou Felizmente Aconteceu Um milagre de natal Eu estava sobre a influência Do Sr. Creeper E eu não sei O que é que me deu na cabeça Para vos querer matar Vinícius e Davi Ainda mais no natal O espírito no natal Nos protegeu Está vendo Ele deu um presente E depois queria matar nós Que natal é esse Que papai noé é esse Ainda bem que não deu certo Eu acho que ele me hipnotizou Sabem Porque O mapa tentado assim Meio estranho Blocos a faltar E baús de desaparecer E tudo mais Sabem Com certeza O Sr. Creeper Foi morto agora Luiz Mas bem Vinícius Eu espero que Vajem em segurança Para a casa automática Com Aqui com O teu cavalinho Com o Pikachu E o Davi Para o Craft Games Com o Paulão Vocês não sabem Mas dia 26 Amanhã O canal faz 9 anos Oh parabéns Luiz 9 anos 9 anos 9 anos Onde eu só postei Durante 3 anos Para ir Ah não Você postou para caramba 9 anos Só ficou parado o que? 1 ano? Ao longo do tempo Foi há alguns meses Mas vai ser um É bem especial 9 anos Já é uma criança Já está quase Quase adolescente Quase indo para a escola E bem Nós estamos quase nos 113 mil inscritos Portanto Olha É uma boa marca 113 É uma boa marca E o presente Que eu peço a vocês É o gosto E que se inscrevam no canal Se não tem inscritos Ah galera Todo mundo que veio Da Casa Automática Do Craft Games Se inscreve né Da Visão Deixa o like Para apoiar aqui O canal do Luiz Com certeza Deixa seu comentário aí Desejando parabéns Mano 9 anos de canal É insano Muito tempo Meus amigos Muito obrigado E Adeus gajos Tchau Eu não quero esse papai Não é do mal Mas não Vou embora Embora eu também Me espero Viníci Vai entrar no Paulão aí O Paulão agora é meu Paulão Dá a volta É que vai entrar no Paulão de volta Pode Paulão E aí Amém. Amém.